Beleza pessoal, tudo bem? Então, às 20 horas hoje, aqui no YouTube, uma super live pra você. Eu disse às 20 horas. Vai ter muita fralda, vai ter muito fraldão, muito calça cagada. Zé Comeia e Zé Corubu, de que vigarista não faltam. Vou botar a presença dos meus amigos Paulão, Carlão e Bené, que estão sempre junto comigo e também com a sua. Então hoje, às 20 horas da noite, você não pode perder uma super live. Quero te adiantar, se o Trincar Ferro tá cantando baixinho, não perde a live de hoje. Paciência é tudo.